Vambora, galera! Jogar um negocinho, haha! Dar risadas! Central, Mayor 1041. Meta, tá chate? Até as 6h15, prender... E aí, mano? Três bandidinhos. Oi, gente! Rapidinho, antes do vídeo aqui, vim passar pra falar pra vocês sobre The Sandbox, que é um jogo que tá patrocinando aqui o canal. É uma plataforma, um metaverso. Você pode jogar vários joguinhos, você pode fazer parkour, explorar umas dungeons, é bem divertido. Eu tô jogando em live, inclusive. E até o final de março agora, o jogo tá aberto e de graça pra todo mundo. E todo mundo que tá jogando tem a chance de ganhar mil moedinhas do jogo lá, que chama Sand, que valem simplesmente 3 mil dólares. Só fazendo os objetivos do joguinho lá. Então, se você quiser jogar, o link tá aqui na descrição e vamos pro vídeo. Um beijo! Já iniciando 1080 numa base. Positivo, 10 de atualizado. Primeiro, se... Quando você estiver próximo, me avisa que eu modulo pra você. Tô vindo por baixo aqui. Visual. Visual. Desdigitalizado. Nossa, eu só vejo essa percepção, tá? Você é a Mary próxima do cemitério? Na garagem. Negativo. Dentro da garagem. Tá, tá. Tá, tô aqui. Próximo, lá em Sinvaler. Positivo. Ele tá girando aqui na garagem. Tá, ele vai ficar... Nossa, eu acho que eu atropelei um civil dentro da garagem. Nossa. Na real que eu atropelei o caralho. O cara parou na minha frente e cruzou os braços. Durante a perseguição, ele entrou na minha frente e cruzou os braços. Aí eu tentei desviar, mas eu acho que eu acabei acertando ele. Ele tava em uma das rampas que desce. O que eu tô vendo aqui? Mano, o cara parou e cruzou os braços. Enquoste! Seria bom chamar mais uma Mary. Positivo. E pra alguma outra Mary que você é que precisa da 240 na 1080 da BAT? Qual que é o rosto dos dois do tempo da BAT? Mike primeiro, sétimo nome. Mano, ele tá aqui, não tá? Sem vis... Ah, não, tô com o visual sim. Amigos, eu já pego uma Mary em boa longe da... Tá perdido, puta! Abra comigo! Positivo. Tia da puta. Feche sua pombica! Eu ia gritar, eu mamo tua pica! Mas eu lembrei que eu sou policial. Ele tá fazendo umas fuguinhas mais manjadas assim, saca? Ah, eu tô com a minha parte aqui. 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 Nossa, vai ter uma raiva da sua parte. Joga a baixa na área nobre, velho. Ele tá fazendo top maluquices que eu já vi assim. Ah, olha esse cara. Redigo. Subiu aqui. Assume, assume que minha moto tá muito ruim. Nossa, minha moto não tá... Nossa, vai ter de cara na árvore. Onde a pô? Onde a pô? Onde a pô? Aê, mano. E aí, mano? Que vergonha isso aqui, tá? Não, que vergonha isso aqui, não. Que vergonha isso aqui. Que vergonha isso aqui. Não, isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é uma vergonha. O cara é bom ou não? O cara é bom. O cara é bom. O cara é bom. É o Tico e o Teco, velho. Não é possível. Antônio. Antônio. Ai, não. Antônio. Estou indo nessa. Qual a característica da Vórtex? Vórtex roxa com o indivíduo roxo. Central, você não tem que me ajudar, não? Obrigado. Central, a merda é 7 e meia do tráfico. Central, visual da Vórtex. Enquoste. Enquoste a motoca. Toca. 10 e 20. Enquoste. Enquoste a motoca. Estou indo mais aqui para tirar um resgate. Está iniciando 10 e 80. Positivo. Inceu 10 e 80? Fechou. Positivo, tem 2 ali. Vai precisar de merda? Ou acho que não. É bom ter uma assim. Enquoste. Enquoste. Viu? Mano, vou prender o Caio. Acho que vai ser a primeira vez que vou prender o Caio. Para do bandido. Meu pneu estourou. Ah, velho. E aí, mano. Continua descendo a área nobre. Ah, e aí, velho. É, desceu a área nobre. Aqui perto da faculdade. Da universidade. Ah, nem encontrando. O pneu só estourou, só furou. Correu. Positivo. Aqui, ó. Vai no toque. Vai devagarinho. O negócio é a cinquentinha, chat. Não passa de cinquentinha. Não é, não. Não passa de cinquentinha. Mas, quando retornou, não sai do zero. 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 Vamos fazer um pouco de trombone.